Boa tarde. Agradeço a presença dos acadêmicos que aqui se encontram, particularmente o presidente Geraldo Holanda Cavalcante, senhoras e senhores, vamos prosseguir com o nosso ciclo de conferências Os Críticos pelos Críticos, hoje com a participação do conferencista Roberto Assiselo. Ele vai falar sobre os críticos do romantismo. Eu tenho o direito, como coordenador, de dizer duas palavras inicialmente. Neste ciclo de conferências, esperamos lançar luz sobre o percurso da crítica literária, desde a concepção antiga, a crítica como instância situada nos quadros da gramática, da retórica e da poética, a reconcepção moderna como sistema de saber sobre a literatura. A arte não é apenas entretenimento, ela também provoca reflexão e transformação. No caso da literatura, ainda proporciona a aquisição de um repertório linguístico mais complexo, sem o qual não é possível haver conhecimento. Sem a arte, não há espírito humano. A arte é a expressão máxima de técnica aliada a sentimento, racionalidade aliada à experiência, idealismo aliado ao empirismo, tradição aliada à ruptura. A arte define e revela quem somos, que mitos cultivamos, em que ideais estéticos nos espelhamos, quais os sentimentos que escondemos e quais os que repudiamos. Falamos em crítica e logo pensamos em avaliações, aferimentos, aprovações ou reprovações. Atitudes, mais de julgamento que de interpretação. Na definição de um dicionário português, datado de 1813, a crítica é a arte de discernir o verdadeiro do falso e o bom do mau gosto. O relativismo aproximou a crítica da ramificação da filosofia emergente no século XVIII, a estética. Nascia destinada a fazer sucesso a crítica jornalística, voltada para um público heterogêneo, cuja produção não requer formação específica. A crítica dita acadêmica foi sacrificada pela redução de ideias que desvirtuaram o princípio soberano de referência. O que temos hoje são dois tipos de análise. De um lado, os teóricos da universidade, que fazem percursos rigorosos, se submetem a leituras metódicas e se filiam a essa ou aquela nobre corrente de pensamento. De outro, existem os resenhistas da imprensa, igualmente respeitáveis, escrevendo desde a perspectiva da não especialização. Mais ensaístas do que teóricos, em boa parte dos casos, mais comprometidos com a informação, que é o sangue do jornalismo, do que com a reflexão. Muitos teóricos importantes, vez por outra, escrevem artigos para os suplementos literários da imprensa, os que restaram. Esses suplementos estão dominados por jornalistas que cultivam uma relação intuitiva com a literatura. Escrevem resenhas, ao contrário dos teóricos da academia, não têm compromisso com tradições teóricas, sistemas ou conceitos. Em quaisquer dos casos, porém, há um ponto de convergência entre esses profissionais. Todos são movidos pela paixão pelos livros. Apaixonados pelo mesmo objeto, cada um o descreve à sua maneira. Para além de todos os nomes e classificações, impõe-se sempre a força de um olhar singular. O crítico literário é também um leitor e intérprete das metáforas e alegorias da vida. Nos tempos atuais, com a inversão de tantos valores, não só no campo das artes, nunca precisamos tanto da crítica, fundamentada numa teoria consistente, que seja capaz de integrar a memória do passado, a sabedoria do presente e o compromisso com o futuro. Na conferência desta tarde, teremos o privilégio de ouvir o professor Dr. Roberto Assisilo, atualmente titular de Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dedica-se à literatura brasileira e à teoria da literatura, com interesse especial na história e nos fundamentos conceituais dos estudos literários, bem como na historiografia da literatura brasileira. Com a palavra, para a alegria nossa, o professor Roberto Assisilo. Boa tarde. Queria agradecer a apresentação do professor Arnaldo Nisquier, agradecer muito também ao convite da academia, que tanto me honrou, e, para mim, é uma alegria muito grande poder expor um assunto que vem me ocupando como estudioso, como professor, agradecendo também ao professor Sequin pelo convite, essa acolhida gentil e calorosa que eu tive agora aqui. E, antes de começar a exposição mais linear do trabalho que eu elaborei, eu gostaria de fazer umas observações genéricas para que vocês tenham, assim, uma ideia geral do que, analiticamente, vai ser dito depois com a exposição ocorrida do texto. Mas, basicamente, a minha reflexão sobre a crítica no período romântico brasileiro, ela tem uma parte inicial que é bastante sumária, mas eu acho, ao mesmo tempo, crucial para o que pretendo desenvolver, que é o estabelecimento de uma diferença entre a ideia de crítica à antiga, digamos assim, à crítica clássica, e à reconcepção radical da noção de crítica, que é promovida no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, início do século XIX, e com o que essa ideia, digamos assim, moderna, reconcebida de crítica, coincide cronologicamente com o período em que as ideias e as práticas literárias do romantismo foram hegemônicas. De modo que a gente tem uma sincronia entre a emergência da ideia da crítica reconcebida pela modernidade e o movimento romântico. E nós vamos circunscrever a nossa reflexão ao caso especificamente brasileiro, num período, num corte cronológico, que abrange, que se estende da década de 1830 à década de 1860. Ao mesmo tempo, eu proponho, além dessa ideia inicial, que é essa distinção entre a crítica antiga e a crítica moderna, além disso, quando entro no problema propriamente do caso brasileiro, nessas décadas que foram escolhidas, propõem uma segmentação dos vários matizes, das várias fisionomias que a prática crítica, de que a prática crítica se revertiu entre nós. Então, tanto há um nível de crítica extremamente sumário, leve, superficial, quase irresponsável, quanto a um outro nível de elaboração da crítica que é mais exigente, mais sólido, e que se configura propriamente como um trabalho intelectual. Porque o tal nível que eu estou chamando aqui de ligeiro ou de superficial da crítica é muito mais, talvez, um objeto de interesse sociológico do que propriamente uma elaboração intelectual mais refinada, de mais consistência, de mais peso. Então, basicamente, são essas as ideias que orientam a exposição que eu pretendo fazer, que é, recapitulando, a ideia, a diferença entre a crítica à moda antiga e a crítica reconcebida pela modernidade, e depois uma visão, um foco fechado no caso brasileiro, em que nós segmentamos, então, a crítica desde manifestações bastante sumárias e frívolas, inclusive, para uma outra ideia de crítica que tem uma consistência, uma elaboração, afinal de contas, um peso intelectual que torna interessante como objeto de estudo. Então, basicamente, é isso. Eu acho que, com essa ideia geral, a gente pode acompanhar melhor o curso da exposição. Começo, então, aqui a exposição. Como termo técnico das humanidades, a palavra crítica vem de muito longe. Inicialmente, designa um saber circunscrito ao campo das letras, equivalendo, grosso modo, aos vocábulos de gramática e filologia. Assim, até o século XVIII, a crítica consiste numa analítica de textos contida nos limites de uma prática pedagógica, cujo percurso se inicia pela apuração da fidedignidade da cópia disponível do texto, eventualmente, por meio do cotejo com versão tida por autêntica, passa por considerações gramaticais estricto senso e chega finalmente ao julgamento dos méritos da obra em causa, considerada não tanto pelas eventuais qualidades estéticas que apresente, mas por seus atributos de correção e pureza idiomáticas, bem como por sua eficácia na proposição de padrões de honra e virtude. A partir do século XVI, contudo, prepara-se o seu radical redimensionamento. Aplicada a Bíblia pelos reformadores começa a se desvencilhar de suas determinações antigas. Em vez de comentário baseado na autoridade de modelos gramaticais, retóricos e poéticos consagrados pela tradição, vai se tornando análise racional, sem compromisso com ideias preconcebidas, por isso, apta a suscitar questionamentos, transformando-se desse modo em instrumento de emancipação da subjetividade. Alçada, então, de mero exercício escolar, a condição de fundamento da modernidade política, epistemológica e estética, processo longo e complexo que tem talvez nas três críticas kantianas, 1781, 1788 e 1790, sua síntese e grandiosa consumação, apresenta-se já em fins do século XVIII como uma espécie de atitude programática de vastas aplicações. Confunde-se, enfim, com o próprio ideal das luzes, atuando num âmbito que compreende não só a razão teórica das especulações filosóficas e científicas, mas também a prática de técnicas e ofícios, o senso comum da vida cotidiana, a avaliação das belas artes e das belas letras. Na área das letras, sua reconcepção moderna se desdobra ao longo do século XIX em dois momentos. No primeiro, a crítica se desregulamenta, desligando-se da gramática, da retórica e da poética, disciplinas antigas que forneciam critérios para seus juízos, assimila vagamente pressupostos estéticos, resumidos nas noções de gosto e beleza. No segundo momento, perceptível a partir da década de 1860, se inicia uma nova regulamentação, buscada por meio de aproximações com a história, com a sociologia, com a psicologia, assistindo-se, por fim, como culminância desse processo, a uma controvérsia entre cientificistas e impressionistas. Estes, os impressionistas, adeptos da desregulamentação como princípio e quase teoria. Aqueles, os cientificistas, partidários da consolidação da crítica como disciplina especializada. Aqui nos interessam apenas as realizações da crítica no campo das letras e num espaço e tempo específicos, o do Brasil da época romântica. No período que vai da década de 1830 a de 1860, assinalada no nosso país, como se sabe, pela hegemonia das concepções e práticas literárias românticas, a crítica literária assumiu entre nós a feição moderna que sumariamente caracterizamos, como bem percebeu José Veríssimo. Cito agora um trecho do José Veríssimo. A crítica como um ramo independente da literatura, o estudo das obras com um critério mais largo que as regras da retórica clássica, e já acompanhado de indagações psicológicas e referências mesológicas, históricas e outras, buscando compreender-lhes e explicar-lhes a formação e a essência, essa crítica nasceu com o romantismo. Fecha a citação. E revestiu-se no período dos mais variados aspectos. Macedo Soares, vamos um pouquinho adiante falar um pouquinho mais da contribuição de Macedo Soares, Macedo Soares chega a admitir uma crítica que não discute nem escreve. Estou citando. Ele diz, crítica que não discute nem escreve. Correspondente, se é que bem o entendemos, ao que já se caracterizou como, também cito, crítica privada, isto é, aquela que se dá no âmbito dos salões e das conversas mundanas. Menos aéreas do que tais manifestações, porém com elas, guardando certas afinidades, poderíamos referir das celebrações de escritores em cerimônias públicas por intermédio de alocuções fúnebres ou comemorativas, bem como os textos de apresentação protocolar de autores jovens ou estreantes, prática comum na sociabilidade dos tempos românticos. Logo acima desse nível, que devemos desconsiderar por inapreensível ou irrelevante, tendo em vista seu caráter oral ou meramente cerimonioso, registra-se outro grau primário da crítica, constituído pelo noticiário jornalístico sobre livros e autores. Trata-se de prática que se difunde a partir da França, iniciando-se já em fins do século XVII nas páginas do Jornal de Savan e do Mercure Galan. No século XIX, apresenta-se como crítica literária, sendo, contudo, modalidade sujeita a restrições, dado seu caráter sumário e superficial. Macedo Soares assim a caracteriza. Cito um texto do Macedo Soares de 1860. Diz ele assim, há no Rio de Janeiro uma coisa a que chamam de crítica. É ordinariamente uma função do jornalismo e, portanto, sem estudo, porque é feita da noite para o dia. E sem missão, porque o jornalismo é essencialmente comercial e político. A crítica noticiosa é desacizada e banal. é ela quem noticia na gazetilha, escreve duas linhas de comunicados, folhetins, impressões de leitura, bibliografias, etc. Isso, então, Macedo Soares, caracterizando o que ele chama a crítica desacizada do jornalismo, notícias de livros. Termino a citação. A crítica veiculada em jornais e revistas, no entanto, nem sempre se ressente de tamanha superficialidade. muitas vezes configurou-se não como notícia ligeira, simples artigo ou menção de passagem em folhetins, mas sob a forma de ensaio mais longo e denso. Nestes casos, por seu turno, comporta variações. O tipo mais comum é constituído pelo comentário analítico de atualidades literárias. Tais comentários têm por objetivo esclarecer o público sobre o valor de obras recém-lançadas, mediante o destaque de defeitos, estou usando um termo dos metacríticos da época, defeitos e belezas, como fundamentos para juízos pretensalmente assinalados pela, mais um termo que eu tiro dos críticos, mais completa imparcialidade. Aqui eu faço uma pequena pausa para uma questão que vai ser retomada adiante, que três ensaios desse período me foram particularmente importantes um pouco adiante eu vou caracterizá-los como ensaios de metacrítica, ou seja, ensaios em que a ideia de crítica é objeto de um questionamento, de uma sistematização. Então, são três textos com esse tipo de proposição, de característica, um do Bernardo Guimarães, chamado Revista Literária, de 1859, um do Macedo Soares, que eu já citei, chamado Da Crítica Brasileira, de 1860, e um do Machado Assis, chamado O Ideal do Crítico, de 1865. Então, esses três textos têm uma importância especial, conforme adiante eu pretendo mostrar. A título de exemplos dessa modalidade de produção, quer dizer, comentário analítico de atualidades literárias, citemos um estudo de cada uma das décadas do período em apreço. Primeiro, Ensaio Crítico sobre a Coleção de Poesias do Sr. D. J. G. de Magalhães, de 1833, de Justiniano José da Rocha. A Moreninha, por Joaquim Manuel de Macedo, de 1844, de Dutra e Melo. José Alexandre de Teixeira e Melo, Sombras e Sonhos, de 1859, de Macedo Soares. E J. M. de Macedo, O Culto do Dever, de Machado Assis. Outra modalidade cultivada, com bastante frequência, é a dos ensaios voltados para a tipificação e a defesa do caráter nacional da literatura brasileira. Aqui se trata de um matiz da crítica muito próximo à história da literatura, talvez seu caudatário. Em geral, ostentam eles o tom proselitista dos manifestos, podendo ser peças autônomas ou preâmbulos teóricos da parte propriamente narrativa de histórias literárias planejadas e que não chegaram a ser escritas. No primeiro caso, isto é, o de quase manifestos para a caracterização de uma literatura autenticamente brasileira, figuram trabalhos como os de Santiago Nunes Ribeiro, os dois ensaios conexos sucessivamente publicados sob o título da nacionalidade da literatura brasileira, de 1843, Manuel Antônio Duarte de Azevedo, uma série de ensaios sob o título geral de literatura pátria, publicado de 1852 a 1853, e de Homem de Melo, um texto chamado As Letras do Brasil, publicado em 1860. Na segunda modalidade, isto é, preâmbulos teóricos a tratados de história literária, nós temos o Discurso sobre a História da Literatura do Brasil, de 1836, de Gonçalves Magalhães, e os capítulos publicados por Joaquim Norberto na Revista Popular, destinados a servir de introdução à história da literatura brasileira, cujo projeto, arrojado para a época, o autor, inexplicávelmente, acabaria por abandonar. Os capítulos, então, são os seguintes. Introdução Histórica sobre a Literatura Brasileira, 1859, Tendência dos Selvagens Brasileiros para a Poesia, 1859, Catequese e Instrução dos Selvagens Brasileiros pelos Jesuítas, 1859, Nacionalidade da Literatura Brasileira, 1860, Originalidade da Literatura Brasileira, 61, e Inspiração que oferece a Natureza do Novo Mundo a seus poetas, e particularmente o Brasil, 1862. Um terceiro tipo compreende sínteses históricas da literatura nacional, constituído também, por conseguinte, na confluência entre crítica e história literária, a exemplo do conjunto anteriormente mencionado. Exemplificam-no dois ensaios de Gonçalves de Magalhães, com o título comum de Literatura Brasileira, ambos de 1837, um de Joaquim Norberto, intitulado Estudos sobre a Literatura Brasileira durante o século XVII, de 1843, dois de Fernandes Pinheiro, Rápido Estudo sobre a Poesia Brasileira, de 1859, e Formação da Literatura Brasileira, de 1862, primeira vez que esse título é destinado a ficar famoso no século XX, Formação da Literatura Brasileira, de 1862, e um de Ramiz Galvão, chamado Literatura, datado de 1863. Cabe reconhecer ainda uma quarta categoria no campo dessa produção crítica capaz de combinar extração jornalística com caráter substancioso. Integram-na os estudos de metacrítica. Aqui eu chego à noção de metacrítica de que eu falei um pouquinho antes. Estudos de metacrítica, isto é, reflexões sobre as bases metodológicas e conceituais da operação crítica. Trata-se, aliás, da categoria menos comum dentre a que estamos distinguindo, o que se explica pelo casuísmo constitutivo da crítica, atividade ex-oficio voltada para o concreto e específico, e, pois, enfensa a abstrações e generalizações teóricas. Como exemplos dessa modalidade, temos, consequentemente, um número bem restrito de ensaios, que sejam do nosso conhecimento, nela figuram Revista Literária, 1859, Bernardo Guimarães, da Crítica Brasileira, 1860, Macedo Soares, e o Ideal do Crítico, 1865, Machado de Assis. Deve-se dizer, no entanto, que é bastante decepcionante o conceito de crítica que resulta desses esforços. Consistem, assim, num confronto maniqueísta entre polos simetricamente opostos de crítica, cada qual caracterizado por atributos designados por uma adjetivação monótona. Agora, eu tenho aqui uma espécie de montagem da frase com vários adjetivos que eu tirei desses três textos de metacrítica, o de Macedo Soares, o de Machado de Assis e o de Bernardo Guimarães. Então, a frase é montada com esse secto de adjetivos que, como a gente sabe, são palavras, assim, de peso conceitual muito baixo, são adjetivos, afinal de contas, não tem substância, do ponto de vista dos conceitos. Então, assim, haveria uma crítica estéreo e outra fecunda. Isso é Machado de Assis. cabendo naturalmente a esta, quer dizer, a crítica fecunda, por sua autoridade moral de prática. Agora vem um secto de adjetivos do Bernardo Guimarães. Prática franca, imparcial, sincera, judiciosa, severa. Agora, um adjetivo do Macedo Soares, estudiosa. Uma outra, dois agora do Machado de Assis, útil, verdadeira. E, de novo, do Macedo Soares, séria. Então, com todos esses atributos, caberia à crítica combater a contrafação representada por aquela, que Machado chama estéreo. Tendo por missão, agora cito o Bernardo Guimarães, missão da crítica, aspas, formar e dirigir o gosto literário. Subsidiando desse modo tanto a criação dos escritores quanto a opinião do público. No mais, essa teorização reduz a reflexão sobre métodos e fundamentos à fórmula genérica segundo a qual, agora cito Machado de Assis, crítica, é análise, não bastando uma leitura superficial nem a simples reprodução de impressões. Fechando a citação. Quando não simplesmente substitui essa reflexão pelo arrolamento das virtudes que se espera da pessoa do crítico. É o que faz o Machado de Assis no seu ideal do crítico, uma série de atributos que, segundo ele, deveriam ser inerentes à figura da pessoa do crítico. Então, quais seriam esses atributos segundo o Machado? Ciência, consciência, coerência, independência, imparcialidade, tolerância, urbanidade, perseverança. O crítico é uma espécie de super-homem. Acrescente-se, seu veso de referir esses supostos elementos universais da crítica à circunstância brasileira, pondo em relevo o papel decisivo das intervenções críticas no projeto de constituição de uma literatura nacional grande e autônoma. E teremos, assim, resumido a acanhada concepção de crítica literária construída nesse quarto conjunto de ensaios da classificação hora-proposta. Por fim, assinale-se que essa crítica veiculada pela imprensa, inscrita numa atividade jornalística fortemente partidarizada, como foi em geral a do nosso século XIX, especialmente em países como o Brasil, em fase de definição e consolidação de suas instituições nacionais, mostrou-se frequentemente porosa ao tom veemente e apaixonado típico do jornalismo de então. Daí a proliferação de polêmicas suscitadas ou alimentadas pelos ensaios críticos, bem como a adoção de linguagem não raro virulenta, pródiga em ironia, sarcasmo e até ofensas. Como exemplos dessas batalhas verbais, prática de resto fadada a superdesenvolvimento a partir da década de 1870, chegando, como sabemos, a alcançar o século XX, podemos citar a que mais se celebrizou no período, deflagrada por Alencar em 1856, a propósito da hipopéia A Confederação dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães, e ainda a que se tornou conhecida como A Polêmica da Minerva Brasiliense, que era uma revista da época, a propósito do problema do caráter nacional da literatura brasileira, iniciada por Santiago Nunes Ribeiro, mediante ensaios estampados naquele periódico em 1843, e que repercutia ainda em 1860, isto é, 17 anos depois, num texto do Joaquim Norberto publicado na Revista Popular. Quanto a intervenções críticas marcadas por ânimo violento e destrutivo, citem-se Gonçalves Dias, em 1848, no Correio da Tarde, com ataques a Teixeira e Souza, a de Manuel Antônio de Almeida, no Correio Mercantil, entre 1854 e 1856, desancando, entre outros, o então famoso poeta repentista Francisco Muniz Barreto, e a de Bernardo Guimarães, na atualidade, em 1859 e 1860, não poupando nem figuras à época já consagradas, como Gonçalves Dias e Joaquim Manuel de Macedo. Dessa crítica aclimatada ao meio passional e agitado dos jornais e revistas de então, notícias de lançamentos, apreciações analíticas de novidades literárias, manifestos pela nacionalidade da literatura brasileira, sínteses historiográficas da literatura nacional, exercícios de metacrítica, passemos, dessas modalidades veiculadas pelo jornalismo, para aquelas espécies que encontram na serenidade do livro o seu ambiente de eleição. Aqui nos deparamos de novo com ensaios fortemente afins com a história da literatura, dedicados a discutir a questão do caráter nacional da literatura brasileira ou a estabelecer síntese do seu desenvolvimento histórico, frequentemente operando uma composição entre essas duas dimensões. Incluem-se, neste segmento, capítulos de livros e introduções a antologias, nele se inserindo contribuições de Abreu e Lima, 1835 e 1843, Joaquim Norberto, 1841, Pereira da Silva, 43 e 58, Joaquim Norberto e Emílio Adé, 1844, Vanhagem, 50 e Antônio de Odoro de Pascoal, 1862. Uma segunda modalidade é constituída por estudos sobre autores específicos, em geral da época colonial, mas também do próprio século XIX. Trata-se aqui de trabalhos eruditos, muitas vezes figurando como introdução a edições anotadas, destacando-se nesta categoria trabalhos de Vanhagem e de Joaquim Norberto. Podem restringir-se ao traçado de perfis biográficos, mas usualmente combinam biografia com juízos sobre as composições, refletindo assim o pressuposto romântico da ligação entre vida e obra. As biografias dos escritores tendem ao encomiástico, representando-os como heróis da cultura ou reservas morais da nacionalidade. Os pronunciamentos sobre méritos estéticos por seu turno apresentam-se em formulações genéricas, diretas e categóricas, exaltando belezas e condenando defeitos, às vezes com lastro em observações microtextuais atentas a questões de métrica e estilo, e sempre se fundamentando nos critérios de fidelidade à cor local e autenticidade emocional, atributos cuja presença nos textos, uma vez constatada, autorizaria a interpretá-los, ora como representações verídicas do país, ora como documentos de valor autobiográfico. Finalmente, entre essas manifestações da crítica veiculada por livros, temos a categoria composta pelas profissões de fé, artes poéticas ou exercícios de autoanálise de poetas, ficcionistas e dramaturgos. Foram seus cultores, no que tange a poesia, Gonçalves de Magalhães, em 1836, Gonçalves Dias, em 1846, Álvares de Azevedo, em torno de 1848 e 50, Junqueira Freire, em 1855, Fagundes Varela, em 61, e Castro Alves, em 1870. E José de Alencar, por sua vez, no período que nos interessa, manifestou-se sobre seus projetos, tanto de dramaturgia, em 1858 e 59, quanto de ficção, em 1865. Em geral, temos aqui exposições de teses românticas a propósito da criação literária, segundo a feição hegemônica que o romantismo assumiu entre nós. Literatura como cultivo da autoestima da nação, ao mesmo tempo tomada como reflexo da realidade do país, sua natureza, sociedade e história, e instrumento da educação cívica do seu povo. E desalinho formal programático, como signo de originalidade e reflexo de espontaneidade emocional. Fogem a essa pauta, porém, talvez apenas a reflexão problematizante e universalista de Álvaro de Azevedo, bem como o esforço incipiente de Junqueira Freire, no sentido de pensar o novo estatuto da palavra poética determinado pelas inovações nas técnicas literárias introduzidas no século XIX. Damos assim por concluída a apresentação das várias feições assumidas pela crítica praticada entre nós durante o período romântico. Entre outros aspectos, constatamos sua inapetência para a teorização, de que é sintoma o número inexpressivo de ensaios dedicados à metacrítica, sem falar na falta de maior densidade conceitual dessas contribuições. Nesse quadro de pouco apreço pela especulação metodológica e teórica, um ponto chama a atenção em especial. O absoluto desinteresse pela tematização do objeto, por assim dizer, abstrato, da crítica, isto é, a literatura. A conclusão a tirar-se daí só pode ser uma. A crítica romântica simplesmente desconhece o caráter problemático do conceito de literatura, operando antes com uma noção do seu objeto tida por evidente e que, por isso, dispensaria problematização. Assim, por exemplo, na sua revista bibliográfica, 1854-56, Manuel Antônio de Almeida, no primeiro estudo da série, tratará da obra Ensaio Corográfico do Império do Brasil, de Melo Moraes e Inácio Ascioli, passando nas matérias subsequentes a ocupar-se com a poesia de Junqueira Freire e com o romance de Pinheiro Guimarães, sem considerar pertinentes diferenças que hoje nos parecem abissais, entre um tratado de geografia, por um lado, e, por outro, um livro de poemas e narrativa de ficção. O mesmo procedimento encontramos em Bernardo Guimarães, que, na sua revista literária, 1859-60, analisa tanto textos de um historiador, Pereira da Silva, quanto produções de poetas, Gonçalves Dias, e ficcionistas, Joaquim Manuel de Macedo, sem se preocupar com as diferenças entre os gêneros literários que aborda. Contudo, o problema da demarcação mais elaborada do conceito de literatura começa, pelo menos, a despontar nos exercícios críticos do nosso romantismo. Curiosamente, isso se dá não nos trabalhos de metacrítica, lugar por definição para um movimento abstratizante que ensejasse trânsito do particular, a obra em análise, para o universal, a ideia de literatura. Mas, num dos ensaios de Santiago Múnich Ribeiro, antes aqui referido, dedicada a discutir a questão do caráter nacional da literatura brasileira. Assim, o ensaísta sai por um momento da sua pauta, a nacionalidade, para cuidar de uma outra agenda, a da literariedade. Num primeiro passo da argumentação, o autor denuncia o que lhe parece uma concepção enganosa, segundo a qual, agora eu cito Santiago Múnich Ribeiro, o essencial numa literatura consistiria na cópia, variedade e originalidade de obras relativas às ciências exatas, experimentais e positivas, sendo a poesia, a eloquência, a história, apenas acessórios, apêndices de pouca monta. Fecho a citação. Em seguida, formulo o conceito de literatura que lhe parece correto. Agora cito de novo o Santiago Múnich Ribeiro. Sem dúvida nenhuma, a palavra literatura, na sua mais lata acepção, significa a totalidade dos escritos literários ou científicos. E é neste sentido que dizemos literatura teológica, médica, jurídica. Mas daqui se não segue que devamos admitir tal acepção quando se trata da literatura propriamente dita. Ninguém ainda procurou a literatura italiana, inglesa ou francesa, nas memórias da Academia del Timento, nas transações filosóficas, ou no jornal de Savan ou de Physique. Não é de Lancise, Galileu, Volta e Galvani que se nos fala na história literária. Não de Boyle, Cavendish, Dave, mas de Dante, Petrarca, Ariosto, Maquiavel, Tasso, Shakespeare, Milton, Bossier, Corneia. Fecha a citação. É preciso reconhecer, no entanto, que essa distinção proposta por Nunes Ribeiro entre literatura na sua acepção mais ampla e literatura propriamente dita, para ficarmos com os termos dele, esteve longe de se impor na época, pois, como vimos nos exemplos representados pela prática de Manuel Antônio de Almeida e de Bernardo Guimarães, a crítica romântica na verdade a ignorou. De nossa parte, o impulso inicial é interpretar esse fato como lamentável miopia, posição a que nos induz a nossa formação novecentista. No entanto, para não cair nesse anacronismo que leva a absolutizar o conceito de literatura estricto senso, tomando-o como o único objeto legítimo dos estudos literários, será necessário, em vez disso, revitalizar a distinção entre letras e literatura para reconhecer que a crítica romântica elegeu aquela as letras e não esta a literatura como seu objeto. Nisso, aliás, a crítica romântica andou em descompasso com seu próprio tempo, comprometido embora com a modernidade, o que em princípio deveria cingir sem o interesse ao conceito estético de literatura, constituiu-se na base de uma concessão ao antemoderno, representado pelo conceito retórico de letras. Procuramos até aqui descrever e analisar manifestações da crítica viabilizadas no campo de duas instâncias institucionais, o jornalismo e o livro. Acrescentemos agora uma terceira instituição onde o conceito de crítica literária no período objeto de nosso interesse, 1830-1870, obteve acolhimento e circulou. Referimos ao ensino escolar. De fato, crítica literária constituía um ponto dos programas escolares do tempo, conforme constatamos em documentação referente ao Colégio Pedro II, que, como se sabe, por todo o século XIX e boa parte do XX, conservou o status de estabelecimento padrão para a educação brasileira. O tópico encontra-se presente no primeiro programa de ensino do Colégio publicado, o de 1850, aparecendo também no que se refere ao período que nos ocupa nos programas de 1851, 58, 60, 62 e 70. Se nos próprios documentos escolares o conceito se apresenta reduzido a mero item numa listagem de pontos, podemos conhecê-lo em detalhes pelas exposições a seu respeito desenvolvidas nos livros didáticos, que, seguindo os programas oficiais, apresentavam sessões inteiras a ele dedicados. É o caso de um compêndio de 1870 intitulado Sinopses de Eloquência e Poética Nacional, acompanhadas de algumas noções de crítica literária, de autoria de um professor do Pedro II chamado Manuel da Costa Honorato. O livro, na parte dedicada à crítica, começa por assim defini-la. Então, é uma definição, a gente vai ver, muito assertiva, muito, assim, muito pouco problemática, digamos, essa que a gente encontra no livro do professor Honorato. Diz ele assim, crítica literária é o resultado do estudo feito sobre os escritos alheios. É, portanto, a arte que ensina a distinguir o verdadeiro merecimento dos autores, mostra os princípios do belo, previne contra o respeito cego que confunde o belo com o defeituoso e, finalmente, admira o engenho, o belo e o gosto e condena o defeituoso, sem, contudo, sujeitar-se ao sentimento popular que, muita vez, não é afirmado na coerência dos princípios nem no conhecimento das ciências e das artes. Donde resulta que a boa crítica feita por aqueles que adquiriram autoridade pelo estudo das ciências e das artes, pela experiência e pela prática de compor, é por demais útil tanto aos autores quanto aos apreciadores. Aí fecho a citação do professor Honorato. Se temos presente a caracterização de crítica empreendida nas limitadas teorizações antes aqui referidas, verificamos o quanto elas ecoam o conteúdo dessa definição colegial, embora, naturalmente, com recursos expositivos que, de algum modo, disfarçam o esquematismo didático dessa matriz. de fato, os autores dos ensaios metacríticos examinados, Bernardo Guimarães, Macedo Soares, Machado Assis, afinal, se revelam bons alunos que aprenderam nessa cartilha, os compêndios de retórica, cuja leitura, aliás, o próprio Machado mais tarde qualificaria como, a expressão é de Machado, regime debilitante, e, pois, maravilhosamente bem ajustado ao ofício de medalhão, atividade que, de resto, implica distância prudente de qualquer tentação propriamente crítica. Temos, então, que, nessa receita escolar de crítica, na verdade, prevalecem elementos a rigor pré-críticos, à medida que se aliena à autoridade a competência exclusiva e plenipotenciária de julgar. Dessa garimpagem na torrente de crítica que flui entre nós, da década de 1830 a de 1860, saímos sem ter encontrado ouro ou diamante. Se tanto, topamos com uma ou outra pedrinha semi-preciosa, cujo brilho banal pode até encantar percepções desaparelhadas, mas não satisfaz as exigências dos olhares mais técnicos. A imagem, contudo, das mãos vazias ao final do esforço deve ser evitada, e não só pelo mau gosto do lugar comum, mas também por inadequada. Afinal, nossa incursão se não acrescentou dados novos ao já sabido, produzindo não mais que uma tipologia, se muito menos revelou altos valores, nos rendeu certamente melhor compreensão do período em análise, o que talvez seja mesmo o único saldo a que podem aspirar estudos da natureza do presente. E assim, admitida essa melhor compreensão facultada pelos dados concretos franqueados pela pesquisa, é possível até arriscar hipóteses explicativas para a constatada pobreza da crítica no período em questão. Uma primeira hipótese que se poderia formular prende-se a uma circunstância fortuita, restrita aos passos brasileiros. As vocações para a crítica surgidas na época não se desenvolveram, ou pela morte prematura de alguns críticos em Botão, ou pelo precoce abandono do gênero por parte de outros. Assim, no primeiro caso, encontram-se várias trajetórias. Dutra e Melo, tão elogiado como o crítico por Silvio Romero e por Antônio Cândido morrem com 22 anos, tendo deixado, segundo consta, apenas dois ensaios, um dos quais, ao que parece, perdido. Santiago Nunes Ribeiro não teve sorte melhor. Como diz Antônio Cândido, morreu, agora eu cito o professor Cândido, na quadra dos 20 anos, quando apenas começava a escrever e ordenar as ideias, cedo demais para confirmar o que sugerem seus poucos escritos, isto é, que seria talvez o melhor crítico da sua geração. Fecho a citação. Junqueira Freire, do mesmo modo, teve igual destino, morrendo na faixa dos 20 anos, nem por isso como escritor passou desta para melhor, uma vez que, cito agora Antônio Cândido, do crítico penetrante, expressão do Antônio Cândido, sobrou apenas, novamente cito Antônio Cândido, um excelente crítico em potência. Por fim, mencionemos Álvares de Azevedo, outra promessa de crítico que, pela brevidade da vida, não chegou a cumprir-se, pelo menos com a plenitude que era de esperar, à vista da qualidade de seus trabalhos juvenis. Quanto aos casos de abandono da atividade crítica, não são menos numerosos. Entre eles, conta-se o de Gonçalves Dias, que teve passagem fugaz pelo gênero, publicando uns poucos ensaios no Correio da Tarde, no Correio Mercantil, em 1848 e 49. Não obstante, Antônio Cândido considerá-lo o poeta romântico de senso crítico mais desenvolvido. Crítico bissexto foi também Manoel Antônio de Almeida, que assinou o que chamaríamos hoje uma coluna no Correio Mercantil, de dezembro de 1854 a outubro de 1856, tendo publicado sete ensaios sob o título geral de Revista Bibliográfica, primeira tentativa de crítica militante no Brasil, segundo o Biratã Machado. Bernardo Guimarães seguiu-lhe o exemplo e também não se fixou na crítica, praticando-a de outubro de 1859 a março do ano seguinte, na sessão Revista Literária do Periódico à Atualidade, com um ensaio metacrítico seguido de estudos sobre Gonçalves Dias, Junqueira Freire e Joaquim Manoel de Macedo. Antônio Joaquim de Macedo Suárez, por seu turno, conquanto tenha tido suas qualidades como crítico ressaltadas por Antônio Cândido e Afrânio Coutinho, dedicou-se ao gênero apenas na juventude, em torno de 1860, no clima ainda romântico da Faculdade de Direito de São Paulo, mas acabou na maturidade, preterindo o exercício da crítica em favor, principalmente, dos estudos filológicos e jurídicos, tendo, inclusive, desistido da ideia de publicar o volume Ensaios de Análise Literária, em que reuniria sua produção. Entre esses episódios de deserção da crítica, no entanto, certamente o mais conhecido, por motivos evidentes, é aquele protagonizado por Machado de Assis. O grande ficcionista, como sempre assinalam seus estudiosos, tendo firmado reputação no setor da crítica, a ponto de, em 1868, José de Alencar considerá-lo, palavras de Alencar, o primeiro crítico brasileiro, no campo da crítica, atuando de 1856 até 1879, acabaria por abandoná-lo, Machado abandona, por motivos, aliás, de determinação problemática, ou então, e mais exatamente, em gesto decisivo para a construção da sua glória, cremos que percebido como tal pela primeira vez por Alceu Amoroso Lima em artigo de 1939, teria ele, Machado, agora cito Amoroso Lima, fundido o crítico no romancista, dando-nos, num só planalto, a soma das duas vertentes. E, portanto, Machado também acaba desertando da crítica, de certo modo. Mas esse modelo, vida que podia ter sido que não foi, certamente não é a maneira mais consistente de justificar a debilidade da crítica praticada entre nós no período em questão. Se admitirmos que essa alegada debilidade decorre não tanto da insuficiência conceitual dos ensaios sobre obras e autores específicos, mas da ausência quase completa de uma metacrítica que se sustente e que, por sua vez, sustente as análises pontuais da crítica, é preciso reconhecer que tal estado de coisas não constitui particularidade do Brasil, sendo antes um traço geral da cultura literária do período, verificável por conseguinte também nos grandes centros metropolitanos. Saint-Béu, por exemplo, indiscutível grão-mestre do gênero, seu praticante pelo menos desde 1828, somente em 1862 se dignaria dar satisfações sobre o seu método e o fez sob a forma de longa digressão num ensaio dedicado a Chateaubriand. Na Inglaterra, parece que a cronologia não é diferente, pois, salvo melhor pesquisa, o primeiro grande estudo de metacrítica, The Function of Criticism at the Present Time, de Matthew Arnold, aparece apenas em 1864. Assim, não devemos debitar a conjuntura brasileira, seu proverbial atraso associado à dilapidação de talentos, quer por mortes precoces, quer por extravios de várias ordens, à rarefação de esforços no sentido de fundamentar a crítica literária na época em causa, esforços que, entre nós, como na Europa, seriam, na verdade, insetados somente mais tarde, em fins do século XIX e início do subsequente. Só nessa altura, até onde pudemos constatar, é que se desenvolveu um movimento no sentido de superar a prática da crítica concebida como uma espécie de casuística, que, como tal, prescindiria de quadros gerais de referência ou, mais exatamente, manteria implícitas e não problematizadas as suas bases conceituais. Reivindica-se, então, sua transformação em disciplina, tendência documentada, por exemplo, no livro La Critique Scientifique de Emile Renécan, de 1888, e entre nós, em trabalhos da mesma época representativos de um movimento já pós-romântico, como é o caso de A Literatura Brasileira e a Crítica Moderna, de 1880, e Da Crítica e Sua Exata Definição, 1909, de Silvio Romero, bem como de A Crítica Literária 1900, de José Veríssimo. Nosso percurso nos conduziu, assim, a uma clara apreensão da reorientação de rumos experimentada pela crítica no último quartel do século XIX, o que acabou nos sugerindo um olhar retrospectivo sobre os passos da argumentação, que implica, de resto, retificação parcial de certas conclusões e juízos. Vejamos. Provavelmente, terá sido severidade descomedida taxar de pobre e insignificante o conjunto da nossa crítica romântica. Pensando melhor, é preciso fazer distinções. De fato, se no que chamamos metacrítica a pobreza nos parece verdadeiramente irremediável, o mesmo não se dá no subconjunto constituído por estudos pontuais dedicados a autores e obras ou consagrados à ideia geral de literatura brasileira. Aí existem, não obstante a pequena extensão desse segmento da nossa literatura romântica, se comparado com a prosa de ficção e a poesia, contribuições, sem dúvida, assinaladas por méritos notórios, entre as quais é possível destacar algumas. O estudo de Justiniano José da Rocha sobre o livro de estreia de Magalhães, correto no geral de seus juízos, não obstante o que concede às limitações do seu momento, dos floreios de linguagem à adesão irrestrita ao projeto nacionalista, os minuciosos ensaios de Joaquim Norberto, integrante das edições de poetas que organizou, certo capítulo de Abreu e Lima, denunciando as limitações do ufanismo nacionalista, os ensaios de Santiago Nunes Ribeiro, que, muito antes da tese famosa de Machado de Assis, nada menos do que 30 anos, chama a atenção para certo sentido oculto, palavras, expressão do Santiago, assinalar a nacionalidade das literaturas, muito mais do que evidências exteriores, claro, aqui eu estou pensando no ensaio de Machado distinto de nacionalidade que é de 1873, e essa ideia já está lá no Santiago 30 anos antes. O artigo de Dutra e Melo sobre a Moreninha, certeiro na identificação de um projeto para o desenvolvimento do romance na literatura brasileira, o longo ensaio, por assim dizer, pseudo-historiográfico de Álvaro de Azevedo, relativo à literatura portuguesa, onde, no mar encapelado de um eruditismo ostentatório, sobrenada o ataque irônico à estreiteza do nacionalismo como critério para a caracterização da literatura, e ainda um estudo de Macedo Soares, denunciando o que ele considera erros na compreensão do nacionalismo na arte. E mesmo quanto à metacrítica, cuja insuficiência em quantidade e qualidade verificamos, não seria o caso de ponderar que a demanda por sistematização teórica é antes exigência do nosso tempo do que do período em consideração? Afinal, não só no Brasil, como vimos, trata-se de derivação pós-romântica o empenho de constituir a crítica como disciplina sistemática, datando apenas dos fins do século XIX a intensificação dos esforços nesse sentido. Mas, aqui começa outra história que não nos propomos contar, pois fugiria ao nosso tema, conquanto possamos concebê-la como desdobramento desta que acabamos de esboçar. Essa outra história, na verdade, continuação da que ora encerramos, reconstituiria o processo que altera a natureza da crítica, de casuísmo analítico, interpretativo, judicativo, para a sistematização de princípios, métodos e conceitos. Daria conta de seus desencontros e embates com a teoria da literatura, isto é, com a nova formação disciplinar, tipicamente novecentista dos estudos literários, e ainda distinguiria os matizes por ela, pela crítica, assumidos na mídia do nosso tempo, que vão, como sabemos, do mero palpite bem embalado a realizações propriamente ensaísticas, densas e responsáveis. Muito obrigado. Como viram, uma riquíssima conferência compondo o que, em algum momento, ele próprio chamou de historiografia, com datas, nomes muito precisos, não for a Roberto Assis e Ludi Sousa, professor titular de literatura brasileira na UERJ, também lecionou na Universidade Federal Fluminense, é doutor em letras pelo FRJ, com estudos de pós-doutorado na USP, e entre os livros publicados, Teoria da Literatura, Formação da Teoria da Literatura, O Império da Eloquência, Iniciação aos Estudos Literários, Introdução à Historiografia da Literatura Brasileira, Uma Ideia Moderna de Literatura, Historiografia da Literatura Brasileira, Textos Fundadores, História da Literatura, Trajetória, Fundamentos, Problemas, Do Mito das Musas à Razão das Letras, Textos Seminais para os Estudos Literários, Variações sobre um mesmo tema, Ensaios de Teoria, Crítica e História Literária. Eu penso que a maior homenagem que se pode prestar a ele é deixar que fique no espírito de cada um de vocês o que ele acaba de dizer com muita propriedade, e na presença de 14 acadêmicos, é um número expressivo dos acadêmicos que aqui se encontram. A Císilo circunscreveu ao caso brasileiro entre 1830 e 1870, o período romântico, ele mostrou que a crítica é um instrumento de emancipação da subjetividade. A crítica terá nascido com romantismo e cita José Veríssimo, também com muita propriedade. Depois, várias vezes, ele cita os estudos e os ensaios de metacrítica, citando particularmente Bernardo Guimarães, Formar e Dirigir o Gosto Literário, Macedo Soares, que é um autor que ele repete muito, Machado de Assis, óbvio, que dizia que há uma crítica estéreo e outra fecunda. Terá sido Machado, segundo José de Alencar, o primeiro crítico brasileiro. O caráter nacional da literatura brasileira, historiografia, como eu disse, bastante fundamentada. a crítica viveu um período passional e agitado e ele faz, num dado momento, referência a antologias. Eu poderia fazer uma palestra sobre isso, porque eu sou, francamente, partidário da existência e do retorno das antologias à educação brasileira. Eu acho que elas foram substituídas por nada. e é uma pena isso. Também, quando ele cita José de Alencar, que é um autor que nós todos cultuamos muito, como pai do romance brasileiro, eu pensei que ele fosse citar o Como e Porquê Sou Romancista, que é uma obra-prima, uma pequena obra-prima do José de Alencar e que, certamente, ele conhece muito bem. E eu fiquei esperando pela citação que ele teve razões para não fazer. falou no caráter problemático do conceito de literatura, o compromisso da literatura com as ciências exatas. Esse é um tema também delicioso que poderia ser explorado bastante. E ele foi falando e eu fui me lembrando de Platão. Platão, um grande matemático, mas um grande filósofo também. Então, juntando a ciência do raciocínio com a filosofia, parece que são inconciliáveis e, na verdade, eles são bastante intercomplementares. Revitalizar a distinção entre letras e literatura parece uma necessidade. Falou no Colégio Pedro II quando o professor Domício vibrou, porque ele é egresso do Colégio Padrão Brasileiro, e mostrou que já havia disposições em livros didáticos sobre crítica literária. O professor Honorato mostra os princípios do belo, isso muito importante para a garotada que frequentava o então Colégio Modelo. E lamenta, como nós todos lamentamos, também a morte precoce de tantas jovens promessas no campo da crítica literária. Parabéns, mestre, foi uma lição admirável. Eu acho que interpreto o sentimento de todos, sobretudo dos acadêmicos aqui presentes, felicitando o amigo pela brilhante exposição. Eu quero pedir uma salva de palmas para Roberto Assisilo, que ele merece, convidá-los para a próxima terça-feira, o encerramento deste ciclo, com a palestra sobre a crítica sociológica, que será feita por Renato Lessa, que é o diretor da Biblioteca Nacional. Nosso próximo evento será no dia 20 de agosto, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 17h30, com o lançamento do romance O Feroz Círculo do Homem. Esse título já é instigante. O Feroz Círculo do Homem, do acadêmico Carlos Nejar, aqui no Petit Trianon. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. O Feroz Círculo do Homem. Obrigado.